Hora de matéria pura aqui no Feminíssima E eu espero que todo mundo tenha aprendido a cuidar dos cabelos Com a Karen, na semana passada Semana passada, Carmen, eu falei sobre os cuidados de fora pra dentro Então, era o pré-xampu, o xampu e o tônico Hoje, a gente tem que entender que às vezes não adianta a gente tratar só de fora pra dentro A gente às vezes tem que repor essas vitaminas Quem não assistiu, gente, vale a pena ir lá no YouTube, procurar o programa Porque a Karen dá dicas, assim, preciosas Até quem tem problema de calvície, né? Isso, e tá no Instagram na matéria pura também É, então não tem como não achar Não tem como não achar, isso Então, e Carmen, não vale a pena tratar, às vezes tu precisa tratar de dentro Porque é uma falta de vitamina Hoje em dia a gente sabe que a nossa alimentação, por melhor que seja Ela não tem todas as vitaminas e minerais Sim, ela não é completa, né? Isso, até porque as nossas verduras tem muito agrotóxico Até porque o nosso solo já não tá mais tão rico, né? Assim, de vitaminas Então, às vezes a gente precisa suplementar E o estresse tira muita vitamina Então eu trouxe duas opções O estresse acaba com a gente, né? Termina com a gente Eu trouxe duas opções Elas não funcionam pra quem tem queda de cabelo Ou problema de unha por hormonal Daí tem que tratar com o médico Sempre que for uma deficiência hormonal Isso tem que ser visto com dermatologista, com gineco Com médico especializado Mas não sendo isso, a gente pode ajudar Então eu trouxe duas ideias Uma são as cápsulas de pill food Elas têm vitamina A, vitamina I, vitamina B Elas têm zinco Então, além do cabelo e da unha, elas ajudam na imunidade O que é muito interessante Muito E também as cápsulas de pantopura Que essas têm colágeno Elas têm queratina Elas têm gaba Então, elas ajudam de uma outra maneira Por que dois tipos? Porque cada pessoa se adapta Ah, mas daí a gente toma os dois? Ou é um determinado pra cada tipo de pessoa? Da necessidade da pessoa Depende da necessidade da pessoa Tá, e eu tenho como fazer esse tratamento associado àquele que tu desse na semana passada? É o melhor, é o mais indicado Sim, porque daí eu faço um tratamento completo Que daí tu faz um tratamento completo, tá? Qual é a diferença deles também? O pill food se toma uma cápsula por dia Tá O pantopura, de duas a três ao dia Tá Pra dar a dosagem certa do tratamento Ah, mas só tem isso Eu não ouvi tu falar de biotina A gente também faz, tá? Mas aí com uma certa indicação A gente tem que conversar com a pessoa E existe o pill food turbinado Pois isso que eu ia te perguntar, Karen Se eu for direto da matéria cura Vocês têm como saber qual é a minha necessidade? Sim Então eu não preciso ir no médico antes Não, se for só pra repor essas vitaminas A gente conversa contigo e vê a real necessidade Por isso que eu trouxe duas opções Pra mostrar Ah, só tem uma Não Nós temos conforme a necessidade Karen, e uma última perguntinha A pessoa que faz esse tratamento combinado Vamos recapitular Vamos Ela ajuda no quê? Tu fazendo o tratamento combinado Então vamos lá Desde aquele da semana passada Vai ajudar na calvície Vai ajudar na calvície Vai ajudar quem quer melhorar o cabelo Então que ele fique mais grosso Fortalecimento do fio Que ele fique mais vistoso, mais bonito Tá Ele vai melhorar usando as cápsulas, as unhas Então quem tá com problema de unha quebradiça Ah, tem outro benefício além do cabelo Tem outro benefício além do cabelo Quem usa só o externo vai usar no cabelo Vai ter só o cabelo Tá Quem usa as cápsulas associadas tem o cabelo e a unha Karen, a gente vê muitos rapazes que vão chegando Que a família às vezes vai passando de um pra outro O problema da calvície, não é? Sim E o rapaz vai chegando aos 30 anos E começa a aparecer as entradas Não é? Às vezes até uma falha aqui atrás Se fizer esse tratamento, ajuda? Ajuda a parar Tá? E se usar o minoxidil, ele até volta um pouco Tá Lógico, a gente ainda não tem um tratamento Eu digo que o dia que eu descobri um tratamento milagroso Que volte a crescer Tá, mas pessoas que tem propensão Consegue parar Da família Tu pode começar a fazer preventivo? Pode, pode fazer preventivo Porque daí tu pode começar a fazer a partir dos 20 É o ideal Isso, a partir dos 20 E não vai ter esse problema A partir de quando viu que começou a ter uma falhazinha Aí consegue reverter, bem tranquilo E a gente adequa o tratamento a cada um Gente, pra nós, assim ó A palavra da matéria pura é uma ordem Porque eles sabem o que dizem, não é? Vocês não sabem como eu aprendo com elas aqui toda semana E a gente tenta passar isso tudo pra vocês Porque elas têm muita dedicação no que fazem E a gente tem prazer em explicar, né, Carla? Prazer em explicar Então, quer explicação, a gente explica A gente não se importa de repetir a explicação Essa responsabilidade de vocês é o que diferencia, né, Carla? Isso Por isso que eu trouxe duas opções O pessoal me diz qual é o melhor E eu vou dizer Depende Depende de quem Se você não mora em Porto Alegre Não mora perto da matéria pura Porque a matéria pura Fica na Cristóvão Colombo Ali pertinho da Doutor Timóteo E tá difícil de ir até lá Pode falar com as meninas Por telefone, por WhatsApp Que o atendimento é o mesmo, gente É o mesmo E a gente envia pro Brasil inteiro, né? Então, não tem problema Não sendo daqui Sendo de outro estado A gente tá sempre disposto a explicar É, e vale a pena, hein? Porque a matéria pura é diferente das outras